Música 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 Lá, 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 lá Pera, vou fechar-se Vamos jogar para este mapa que o Morbis já disse claramente Nós não temos capacidade para jogar neste mapa Música O inferno, o inferno é o melhor mapa dos jogos Pois mesmo, o Morbis, isto nós não temos capacidade Garante que jogarmos os jogos todos que jogamos no inferno Vamos os perder todos Então convida-se o Ben para o teu jogo Ah pois, convida o Ben Convida-se o Ben para o teu jogo que vais ver se ganhas ou não O G.O.P, que safado Ai é, mas não metas isso o Dizer, pode ser? Pode, vai, entra lá Só estou a esperar que o Street entre Não, gente, mas muda o mapa Mas que mapa é que vocês querem? Cobblestone, mete cobblestone Se Ben é uma cena, manda o convite, bora Cobblestone, cobblestone overpass Cobblestone overpass Ele está escolhendo os... Vê bem, os dois piores mapas e quem ele joga é o que tu escolhes O Overpass vai sair e o Cobblestone vai sair O Overpass vai sair da onde? Vão sair daqui da map pool Mas vão sair? Vão por aqui outros? E em princípio vão... vão... vai ser agora a nova opção Falha a criar ligação, foda-se, oh Dizer Vai te foder, claro que eu tô na tapice Ah, deixa eu estar com o convite, o Street Já estão todos aqui, ele aqui Ah, o Dizer, sabe aí, sabe aí, deixa eu ser outra criação Deixa eu não ser a mim que é para eu pôr nos móveis com o UFC Agora não metam D2 nem... nem cobblestone só, não vou ao menos, foda-se Já estava Street, entraste-se isto? É, é um panuco, ele é panuco, o que é que você tem de fazer? Isto diz aqui entrar no ovo? Não, D2 não vou pôr, isto está descansado Agora, Cobblestone, Overpass e... Não, vou pôr só estes três, eu não vou pôr mais Se eu overpass isso, não, mano, ninguém sabe jogar Ah, é inferno, pfff A sessão já não está disponível, curto Mas então porque tu sais? Ah, foda-se! Ah, estás aqui... Ah, é erro, tens de mandar a lobby abaixo, Dizer Ah, Dizer, foi, se você quiser maluco É muito difícil, mas... Eu faço a lobby Ah, convém a vocês também passarem Sim, 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 vamo lá Já estou num com Street, vá Estás? Já Entrei no do Street Ah, não estás nada Estou tu, está aqui o Street, estou eu, Street, estás tu Não acredites nele lá, se ele se fosse E o Dizer, o que é que se passa com o teu rank? Entrei, entrei, caralho, entrei Este ranking... Estava com o ranking acima do teu Começo a jogar com o Rick para fazer os vídeos, my god, é só descer Ah, come on Eu tenho só jogado com o Rick e era o meu rank, top Não, por amor de Deus, eu vou buscar a segunda conta, queres? Segunda conta? Toma as três quantas contas Seja, eu esqueço de ter cheias de contas Desculpa É, é o Super não vos, hein? Para jogar com os animais como nós, usamos um com outras baixinhas Não dá, não dá para entrar, é? Porquê? Não sei Agora é o Super Mas o que é que dizes? Não, pode ser tu criadas Eu só aguento as quatro, não aguento as cinco, sei Já, só aguento as quatro nessa perda Ah, pera, pera, pera Agora já dá, bora, deixa Se ele está no lobby competitivo, ok, entra Era para isto, é automático, parece que... Não sabes Terranca lá com isso Não, não, vai-te ser louco Mas, oh... My god Inferno, Nuke e Mirage Sim, vai e os três, vai, não metas sobrepasso nem nada E anda lá, não metas sobrepasso E o Dust2? Vê lá, ele foi por o treino que ninguém sabe jogar É para levar uma ripada Então já estamos sendo melhor ainda Olha lá, que eu preciso ganhar dois jogos para subir de rank Mas treino, ganha o mapa Treino é ganha o mapa O treino é o meu mapa Zé, deixei-te o Nuke e o Mirage Agora me diz, vai-se ir treino Mas agora diz lá uma coisa, estás dizendo que ninguém sabe jogar Mas sabem jogar qual? É diferente Não, olha, o Street sabe jogar o Inferno Também só joga esse Hahahaha 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 Eu jogo qualquer um Desde que esteja em movimento Os gajos não estejam Desde que esteja em movimento Eu jogo em qualquer um A verdade é que quer ir para o cobblestone e para o overpass Que é os dois mappos que ninguém joga A arma para ti é PV Vizen Tu com isso podes parar a saltar Andar para o lado a fazer um pino A Vizen Mas eles agora meteram um MX-407 Mas já podias ter dito, essa arma era a do Super Que eles já tinham usado mais tarde vezes, não? É, a Bison era a do COD Olha, não há ninguém a jogar nestes mapas Como é que eu mudo uma pistola? Como é que eu mudo uma pistola? Hum? Lado direito Estás a dizer no inventário? Sim Então Lado direito e metes Substituir por Substituir por Substituir por Se tiveres uma Tec 9 Usa a Tec 9 Que é a melhor arma de Pois era isso Mas quando eu mando substituir por Ele manda só Deixa substituir pela CZ Sim, sim, sim Ela é... A Tec 9 é... Tu estes Eu também tenho Tec 9 Te esquece agora eu tenho a Tec 9 Tec 9 é melhor que o Stoic Do Luke que já viste até agora, não foi? E a Clock 18 é boa? Ai 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 Aceita, aceita, aceita Aceita Nuke Nuke de Inferno DE2 Tren, 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 Tren... Nuuuuuuu, que merda Nuke down Eu até vou pôr a capucha Ente dá bosta Ente dá bosta Zé, eu aqui sou o Beast. Só digo isso. Não, não vale três ticsis. A morrer, a morrer, a morrer. Agora é assim, não podes pôr a capucha. Tu tens que pôr a capucha. A capucha. Eu ponho a capucha que a minha é feminina, que é que tu te fodas. Capucha. Zé, agora tive a ver ao bocadinho um vídeo de... Zés, tive a ver ao bocadinho um vídeo de profissionais a jogar. Eles metem o teclado na vertical. A jogar. E isso eu também vou jogar assim. Como é que se abre uma porta? Não, não. Vertical. Vocês que me jogarem bem, é... O teclado na vertical. Os gajos andam com armas. Dezer aqui. Tu também podes pôr. Ai, ele comprou... Ele comprou... Ele comprou... Ele comprou... Este panu... Olha, haha, headshot. Mas já tive acesso, é muito Giro Street. Eu sei... Aí... Azarde, não sei o que é azarde. Tu não tens velocidade nenhuma de... De coisa, é disto, não? Não, eu tenho pouco zoom. Tenho pouco sensibilidade. Ah, porquê? Mas metes no rato ou jogas assim? O rato... Não, mas é... É pra ser meio moente, é pra tu não falhares muitos títulos. F***. És maluco. Não metes nada. Depois do teu rato, eu não sei os dps do teu rato também. Ah, vou pôr isto no vermelho, velho. Na pisa que tu tens. Que bom ideia. Vou pôr isto no vermelho, velho. O meu rato... Vai até 8100. Eu estou a usar pra i2000. Massa. Nem no vermelho isto está... Nem no vermelho isto não tem nada. Sério? Está um gajo lá em cima? Não pode estar muito rápido. Se não falhas títulos. É como no COD. Também não jogas sensibilidade muito alta. Jogas... Porque tens o auto AM. Jogo no máximo, Zé. Eu já o mato também. É competitivo. Quando ele e o Street começamos a jogar. Vai estar nos ver as sensibilidades. É? E está aqui um gajo de... Nega. Eu jogava com sensibilidade a 9. Passei a jogar a 3. Ai, a sério, Zé. Light machine gun. Pia da p***. Rapaz, vai dar barulho aquela man. É assim. Não é light, de certeza. Light. O Street está cheio de skills, man. Não. Estão. Estão. Estão aqui a pessoa. Zé, comprei tudo armas de 300. Dime, Zé. Sim. Mas é só ir a bater fixe. Ao azar. Até o Super tem uma sequinha melhor que a tua. Hum. Estou a brincar. Estou a cordão. Dime, Super. Essa é a guarda. É a guarda. Super. Guarda o silenciador. Podes precisar para a próxima ronda. Não leves o silenciador. Olha ali. O silenciador gasta-se? Não. Sério? Hahahaha. Hahahaha. Reformou-se. Deixaste esse Super Heroi porquê? Hahahaha. Reformou-se. É fora, é fora, é fora. Aí estão todos aqui à esquerda. Desmo todos aqui à esquerda. Não, não. Vou dar uma L. Então, isso é preciso é ter que... É da ajuda. Bem, quem é que dropou? Há um atrás do... Está um atrás do main. Está teto. Tem um ataque para mim. Vou abaixo. Vou abaixo. Rápido. Calma. Calma. Já foste. Bora, bora, bora. Defusa. Onde é que ele está? Ah, está aqui nos vidros. Está nos vidrinhos. Lindo! Defuse! Defuse a bomba. Ah, sabe. Que é que as a p... Desidam-se! Comem-se a decidir. Estou a ver a bomba nos olhos destruídos! 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 Iniciativa de teste! Proeza desbloqueada! Já está! Objetivo completo! Caputo-se! Muita qualidade gráfica! Que me dá pra ver a bomba nos olhos destruídos! Estou a ver a bomba nos olhos destruídos! A tática é... 4-3-2-1 Estes gajos assim são todos pizza e estes que somos! Parece que não nos conheces! Não conheces! Estes gajos parece que não veio Youtube! Estes gajos devem... Quando eles descobriram com quem estão a jogar... Então é que estes vão fartar de rir! Diz que somos muitos! Diz que somos de uma associação de... Ui 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 ta aqui no meio! Ui ui ta aqui no meio! Oh Navaone! Oh Navaone! Tchau não! No meio! Eu estava estava a escrever! Estás bloqueado zee! Foda-se eu não serio dez-er! Estava a escrever... Calma-se, deixa eu ouvir Zeche! Deixão ouvir Zeche! One! Deixa ele ouvir! Deixa eu ouvir... Deixa eu ouvir as... Deixa eu ouvir as balas deles a bater no corpo Cala a chanela, o cara não está à espera. Flash, vai-me. Estás tão atrás? Oi? Está indo, morre. Ah, deixa eu vir, ô Deiser. Alô? Mas já se pode comprar pistola? Ai, ô Deiser, agora já não tenho água. Mas tu não podes ir para o pé de mim ali naquele sítio. Não sei, o problema foi... Então, se eu estou naquele lado, tu ias para o outro. Não sei, fui influenciado pelo vento. Ah, pronto. Sim, concordo. Mas quem está indo para o A e quem está indo para o B? Eu estou a ir... Eu estou indo para o Evan. O Evan é esta caixinha aqui que está em cima. Estou indo para o A. É a torrezinha. Seus, agora podes ir para lá, vai. Ah, vai-te deixar. Fora, fora, fora. Forou-me. Forou-me, ô Deiser. E vais a fugir assim? E a T.A. da Blue Man. Ia for um deles e um... e a mim. Pode, rap, sabe? Aguenta, aguenta. Esconta aí, Supa. Não forças, Supa. Esconta aí. Esconta aí. Esconta aí que eles vêm. Para baixo, para baixo, Supa. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Eles estão aí para o B. Eles estão no B, Zex. Eles estão no B. Eles vêm logo que ir para baixo para o buraco. Estão no buraco. Está indo no buraco. Está indo no buraco. Ah, eu quase matava-o com o buraco. Ninja mode activated. Aí eles me... eles me esmagam. É. Eu já sabia que estava ali. O que é isso? 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 Estão morto. Estão morto. Estão morto. Estão à esquerda por isso. Na janela. Não te viu. Não te viu. Está atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti. Não te viu. O que é isso? A arma tem de ter a... arranjar. É. Não te calas, Morgan. Já posso comprar arma? É. Já... É. Iso. Eu tenho 7000. Podes comprar o que quiseres. Compra sempre Kevlar ou Super. Kevlar e capacetes. Mas anda lá, Super. Agora entre amigos. Por que deixaste sem Super Hero? É pá. Foi... Um cortes no governo. É. um filho de pedido deixaram de acreditar na segurança pública ahahahah olha por tu, sério houve um idiota que há uns anos não colocou 4000 euros de segurança social e lixou estão aqui, estão aqui zé não vais pertencer na deles tá aqui no A é no lobby eles devem ter passado essas coisas isso é decoy onde é que o A? Eles devem ter passado para as vossas costas Mas são old Matei o AWP Eu descarreguei o carregadão no corpo do gajo parado e não matei Ai que bonito Vai por ai vejam Olha Zé estão em cima Eu avisei Ah passou nas costas Eu avisei Eu estou ai para baixo Está aqui um Não foi o teu colega que mandou o flashbang Estou em cima Eu sabia que estava aqui um Estou em cima 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 Zé Olha eu não acredito Será que ele vem para aqui meu Que puta de biurros Ele estava onde shot Zé Matou a equipe inimiga inteira Ace Deve-se estar a borrar todo agora Isso era mal Vocês não devem ir atrás dele Zé eu avisei que passou-me para as postas Vocês estão sempre Ai ta Camada já viste Não não as costas eu matei Vocês não devem avançar quando eles estão parados atrás É O desert vai fazer para cima deles o que? E eu? Eu estou aqui também no heaven Olha o street já está na porta Matei o sniper Eu matei o sniper sim Vou embora Está aqui a bomba no ar Calma ai super Fora dois fora Um Açor O que é que está ai O Azul? Azul Tens um Açor vai 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 vem Não estão aí em Sul Posta Consegui apanhar uma m4 Huuu Qual é que tens é o vencedor Vencedor Consegui me comprar Obrigado. Vai, vai, vai! Preciso de colete. Se eu não matar o primeiro tiro, morro na mesa? Não avanças para Cleos. Lá de fogo. Incendiary out. Com onde? Estão no caminho entre o B e o A. Estão, estou na rádio. Estou aí para o B, estou aí para o B. Bomba aqui no... Não sei. Mataste, Sills. Nice. Bomba está aqui no A. Esta Bison é o meu cheiro. Sério, eu acertei no peito do gajo e não o matei. Está um unshot na casinha azul. A Bison tem de ser nas pernas. A Bison tem de ser nas pernas. Fica aí, Sills. Está aí na porta, está aí na porta, está aí. Fia mano, na sério, vocês não vêem o rodado? Um main fora à esquerda dele. O que matou? Batei. Espirito, avança para a tua esquerda, devagarinho. Devagarinho. Fazer barulho, cuidado. Pegue os cantinhos. É, é só o que estava antes de foto, Dezer. Vem em cima. Vamos matar aqui no A. Baixa, baixa a mira, baixa a mira. Foda-se, man. Não acerta, vai na direita de shots, Dezer. É para os pés, é para os pés. Está dentro daqui da casinha, Dezer. Fura, fura, fura aqui. Easy kill, easy kill, guys. Boa. Ganhei uma proeza, ganhei uma proeza. Certo. Esportaste um 8-shot, que foi aquele tiro que tinhas em mira alta. Depois ela começou a subir e começaste a apelhar os tiros. Alguém precisa de drop? É que se precisarem, eu não dou. Tens aqui, oh, morbi. Cuidado. Do que? Bora, Dezer. Tem ninguém. Temos que ganhar rondas aqui, Dezer. Todas. Sim, temos que ganhar pelo menos... Pelo menos 9. Seus, cuidado. Já viste? Estão aqui, estão aqui, Dezer. Sim, sim, sim. Eu vou tentar ir aí. Fica aí, Seus. Estão aqui. Estão aqui, está aqui, bombalho tudo. Não sei qual é. Está morto na comunicação. Dezer, eu tenho passado para vocês costas. Achas que eles já passaram para o objetivo? Ui, está aqui, está aqui. Ah, tu viu as escadas, Dezer. Está tudo, Dezer. Eles vão lá, Dezer. Eles vão lá, Dezer. Eles vão lá. Straight, eu estou em cima, straight. Está no A. Está para não estar, está para não estar. A bomba foi plantada. Olha, 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 olha. Ai, a caraças. No blue, vei. No heaven já não está nenhum. No blue. Deve estar um atrás das condutas. Estão lá em baixo, Street. Estão lá em baixo, Street. Estão lá em baixo, Street. Defuse Street. Defuse aí o Morby e mata-o. Está na vento, está na vento. Vai, vai. Defuse, defuse, defuse. Defuse Street. Defuse é o meu teu gajo. Não falta ninguém. Boa. É da Ninja Street. Como tu faz defuse, não é? Street, diz-me uma coisa. Tu estás a vir à direita, certo? Eu estou à direita, só que eles vieram em rush e o... Pronto. É, mas diz-me. Eu não sabia onde é que tu estavas. Eu pensava que tu estavas a ir ao meio. Ao bocadinho estavas a ir para o outro lado. E agora eles apareceram nas costas. Eles apareceram nas costas. Eles apareceram nas costas. Eles foram pelo... Eles foram pelas rampas. Eles foram pelas rampas. É onde está o Street a defender. Pronto. Pronto. É isso que eu quero saber. É que eu fiquei fuck ali. Em cima me mandei para a pistola sem querer. Eu não percebi muito bem. Quando for assim, atira-te de cá para baixo, Sills. Pois, pois. É que eles estavam... Subiu dois, subiu três, subiu quatro. Subiu um todo. Parecia... Vamos ver pela porta. Estou a ir ajudar... Vou ajudar o Street. Olhou um porta. Sai, sai, super. Sai, super. Pronto. Está bem. Temos todos... Sniper? Secret. Um secret. Sério? Um secret. Nem ouvi passar. Cuidado que eles vão para baixo Street. Eu vou B. Já está nas ventes. Arrebenta as ventes. Cobre aí. Cobre aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Está ali. Está ali. No rádio. Está no rádio. Olhe o gajo aí. Olhe o gajo aí. Está manasta. Está aí, está aí. Boa Street. Está aí, avança, avança, avança. Alguém que avança. Ele está no rádio. Costas, costas, costas. Morde, morde. Ai, amor. Porra. Como é que esse gajo faz? Cri deus. Aguda em asas. Não tens lugar a nada? Fuuu... F*** isso. Doido, deixa eles fazer planta. Deixa fazer planta, então mostras. Eu estou... Estou no B. Estou no B. O lugar estiver a fazer planta, tu sois. Está a fazer planta? Está do outro lado. E está de SCAR? Quem é aquela SCAR? É do seu... O que é que está a dizer? Na janelinha olha para a direita. Não pode ser de SCAR para lá para dentro. Vão no cantinho do lado direito. Tenta... Isso, vem. Estou escondido um bocadinho. Estou escondido um bocadinho. Já, viste? Está, zé! Estou escondido um bocadinho, desorienta-se o gajo. Ele não sabe se deve estar à volta ou não. E ele agora tem a SCAR. Temos que acampar, zés. Vira a SCAR sem SCAR. Vira, eu acho que ele vai SCAR para... Para as comunicações. Para o asserito. Não sei, com essa arma toda azul aí nas calças, os delões bem... Ah, quem é que é essa... Smoke! Minha pistola. Como é que era acertado a reter balas? Olha a SCAR, olha a SCAR. Já foi com o caralho, olha a SCAR. Calma aí, que putas, né? É, zés, mas vocês têm que me ajudar. Estão fora? Todos ali, já estão todos fora. Já têm a SCAR outra vez. Super, Super Street. Vão pelas costas. Vão pelas costas deles. Super, direita. Direita, Super. Ai... À direita, não é por aí. Aí vais-te meter à frente deles. Onde é que eles estão? Estão aí por fora. Estão aí por fora? Estão aí por fora? Estão aí por fora? Estão aí por fora? Eles se calhar foram para o B por baixo. Como é que se dá uma facada? Não, não, não. Estou cá. Como é que se dá uma facada? Lá direito do rato. Estas para a faca e dava uma facada. Não, é o L3, não é o L2. Estão aí por fora? Estão aí por dentro, está sério? Eles estão aí por fora. Estão aí por fora? O que é que eles andam? Não, é que eu morro. Estão aí por fora? Não sem sentido. Onde é que eles andam? Estão aí por fora? Está aqui no B? Está aí? Não, é no A. Estou aí por fora. Pro cima, Super Street. Zex! Zex! Super bem! Super à direita, à direita! Vai, deixa-te ir! Direita, tu! Ah, é a outra direita! Podias ter dito! Podias ter dito que era a direita! Oh, está-te esse cara! Isso! Isso! Vamos matar aí! Vamos matar onde? Está debaixo mesmo! Então, tens que ir para o B. Olha o gajo para ele estar pelo buraquinho! Very nice! Ah, Zex! Very very nice! Eu disse, eles estão a ir para o B por baixo? Não, não, não estão ali! Não estão? Não estão a ir para o B. Eu vou matar no A. Então, porquê que tu estás a dizer agora que está no B no A? Eu perguntei onde é que está a bomba? Estava cá fora! Ah, e a culpa é minha? Quer dizer, vocês estão todos no A, eu estou no B e a culpa é minha? Não, não, não! A bomba foi no A, Zex! A bomba foi no A! Pois foi, mas vocês no A, eu tenho que dizer que a bomba está apontada no A! Não sou eu que estou no B! Good lord, man! Come on! Vai lá, um seco! Coloque! Coloque um flashbang! Eu estou sem arma! Aviso! Chegiram para o lobby! 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 Onde estão no lobby? Passaram, saltaram, saltaram dois! Não está indo! Saltaram quatro! Saltaram quatro para baixo! Estão a defender, com um sniper. Deus! Mas eles estão no A ou no? Quero ver... Onde estão no B e a Z? Já está um chip de lote... É, eu sério? O deus vocês deixam um gajo só a defender a puta da rampa e eles vêm cinco gajos para o que querem que eu faça! Deixa chouriços! Tem aqui duas rampas! É uma... É bom para a rampa agora contigo. A rampa é aqui para a direita, não é? Que dois alijados. Tem que ser, tem que ser. Qualquer coisinha eu também te deixo. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Fica em baixo, fica em baixo. Vê a porta. Encosta-se naquela porta e deixa-me ver debaixo. Tem que ser os dois próprios. Sério? Se você precisar fora, tu vens fora. Não, ok. Aqui, 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 aqui. Sai, sai. Se eu é que te fui obrigado a vir cá para baixo. Olha, foda! Opa, a sério. Estou a fazer rush. Estou a fazer rush. Eles já descobriam qual é o nosso ponto fraco. Zé, é que também um terrorista é esta. Deixar os dois nuvalhões ali. Um deles está... Está trinta e triste. É para os pés, para os pés. Mórbido, para os pés. Eles já saíram daí. É que eles já passaram e vocês ainda não disseram. Vocês estão lá em baixo? Não, eles não estão em baixo. Eles foram para o Evan, onde o Silvio se quis matar. Está a apontar, está a apontar. Por cima, semocaram, semocaram a bomba. Os terroristas ganham. Ah, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bem. Oh my God. É complicado. Está a apontar. 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 Um fica nas caixas e um fica na porta. Escondido do outro lado. Enquestado à porta. Mas quando entra vocês derretem-nos todas essas armas. É isso, eu derreto. O que é? O que é? O que é? Foi eu que colashei essas, foram eles. Eu sei. Eles vão todos a... vão todos a passar. E alguém mesmo? F*** eu estou a acalmar-me em cima dele num número certo, meu. É mentira uma vez. É mentira. É mentira. Eles estão fora Zez. Estão? Não? Está aqui um dentro do lobby. Está um dentro do lobby. Preciso de ajuda. O último Zez. Sim, está dentro do lobby. Calma, calma. É o lobby, calma. Ele está no meio dos queixados. É no A. É no A. É onde está a bomba. É lobby, então. Ele já está no A. Não, ele está no lobby. Não está nada Zez. Não está nada Zez. Não está nada Zez. F*** isso não é lobby, caralho. Está bem. Ô Morb, eu estou-te a dar a minha última visão dele. Ele estava no lobby. Mas já alguém disse que ele estava no A. Calma Zez. Bora lá. Calma, calma. Quem é que disse que estava no A? Talvez eu ouviu. O tubo? Sou o único que estou no A. Tu perdi-se. Ele está atrás das caixinhas. E as caixinhas no A no lobby. Estava lá. Não, eu disse que estava no A. Que alegre. Meu Deus. E vocês inventam até que as caixinhas. Não havia nada disso. Vocês podem chegar isto de 70 anos. Nunca vão lá. Laying down smoke. Throwing a grenade. Aired. Cuidado. Out. Mano, eles estão todos cá em cima. Throwing smoke. Onde é que é cá em cima? Estão onde? Onde é que eles estão? Em cima. Filhos. Agora molhar a pau do meu irmão. Boa desculpa. Olha o campado da pizza. O único que eles já passaram. Fora. Estão dois fora e um em cima dos filhos. É sério o campado da pizza. É pistão naquele tasse. Está aí a ideia já. Sério? O que é que estás aqui? O que é que estás aqui? Está mais, está mais. Ele foi um com o sniper. Ele foi um com o sniper. Não tem o sniper. Não, não é o sniper. Mas é, ele está em cima de ti. Está a furar isto. Vai para dentro, super. Fica aí. Não tem nada, é bom. Está aí, ele está aí. Baixa-te. Vai, vai, vai. Está aí, está aí. Ele vai para cima dele. Ele vai para cima dele. Onde é que está? Para cima dele. Está ali, está ali. Para a esquerda. Esquerda, super. Esquerda, super. Não dá para dar indicações a um homem. Escondo, escondo, escondo. Vai lá para baixo. Escondo. Faz tempo, faz tempo. Ele não tem tempo. Não tem que constes. Para. Espara. Não, 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 não. Não, não, não. Um gajo da indicações é um gajo que não sabe falar esquerda e direita. E aqui, aqui. Ah, já não fui. Ai, eu me alerguei a minha. Obrigado. Está bem, gato. Para a esquerda, para a esquerda dele. 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 Pode não saber jogar a TF. Não sei. Não sei. Vocês não podem dizer esquerda nem direita. Vocês têm que conhecer a conduzir. Não, não, não. Não vão é com o superconduzir, man. Não, eu sou o conduzir sobre um. Não posso entender com o piloto. Ele não pode ver com o piloto, man. Então a primeira curva está a escutar para mim. Lindo, smoke. Tornado, up. Aqui é esse. Ai, que tiro. Vai para nós. Está aí entre nós. Está lá em in-street. Está na arma. Bem feito, desecho. Bem feito. E eu que fiz o switch e... Vou-me matar no lobby, Zez. Não vai, Zez. Não vai, Zez. Não vai. Ele está onde? Cá fora? E tiros a bater na porta? Que eu, Zez. Está em cima, está em cima. Não vai, Zez. Boa, bem chocado. Apanha uma AR. Apanha uma AR destas. Pô, está aqui uma M4. Apanha rápido. Apanha M4. Ah, para outra vez. É no E, é no E. É no G. É no G. É para drop pass a tu. É mais fácil. Não, é mais fácil além... Mas é no E, troca. Às vezes no E não acerta. Às vezes no E não acerta. Às vezes no E não acerta. Eu não. Eu não. Às vezes não é. Estás a carregar e não apanha. Oh, estes gajos estão aqui. E é só bloco. Estes gajos estão fora aqui. Estão cá. Estes gajos estão fora aqui. Eu compreendo com o Super Mafalda a jogar. O máximo do Mafalda são as teclas do teclado. Estão aqui todos, Street. Estão aqui todos, Zez. Estão aqui todos, estão aqui todos. Ah, mas calma. Fica aí Street, fica aí. Estão todos, todos, todos. Ah, Zez, fica aí Zez. Estão puxados. Estão puxados. Não, não vou a correr. Estou cá fora. Acho que é um boi dano com o negócio. O gajo apanhou-me com a granada na mão. O que é? Se apanhasse com a P90 na mão. Sim, mas ele também apanhou porque... Estava se calhar muito altamente. Não importa. Ah, ele já está aqui por baixo do... Do Evan. Zez, está um gajo 12 de vida. 12 de vida. 12 de vida. Venha, venha-me buscar. Olha a bomba aí. Estás a bombar contigo. Tem que venha a bomba. Calma. Vamos dar o morde. Tá, tá, tá. Ele está... Calma isso, caralho. Troca isso, troca isso. Queria ser? É que ele veio atrás de mim e não se ouvia ele fazer passos? Já ouviu-se? Já ouviu-se? Já ouviu-se? Já estava a fazer... Já ouviu-se? Já ouviu-se? Eu não ouvi. Porque já estava a ouvir alguém falar. O gajo não sabe dançar. Obrigado. Agora ao menos vão todos juntos, Zez. Decidam onde vamos e temos que ir todos juntos. Não, não vamos ganhar uma ronda. Tem rampas. Ou querem fora? Melhor fora. Na primeira ronda é melhor fora. Não. É melhor. A verdade é que eu tenho a faca afiada. Vou conquistar o bomb-side. Pode ativerem-se. Está lá na garagem. Está lá na garagem. Está lá na garagem. E estas flanches. Foram os garagens. Foram os garagens. Foram os garagens. Está aí outro nas garagem. Está aí outro carro na garagem. Na garagem? Está outro? Salvei-te a vida, Morby. Bora, bora, Zez. Tinha que matar o de cima. Está aqui. Está lá no Evan. Evan. Bora, Zez. Ah, por onde é que vão? Está morto no Evan. Está outro. Está outro. Está outro. Um está a ver que não. O seu gajo não queria morrer. Quem é o gajo da bomba? Ui, a sério? A bomba foi plantada. Está lá fora. Está fora. Está no meio. Pronto. Não consigo acertar daqui. Está ganho. Está ganho. Os terroristas ganham. Opa, Kills. Tu estavas a falhar os tiros? Fogo. Nem assisto tiveste? Nem assisto destes. O que é agora? Se não fosse eu a ver, vocês não sabiam onde é que ele estava, ele matava-vos a todos, faziam um Ace e acabava connosco. E a tua imaginação é nada feira. É, é PP90, é PP90 e bora. Rampa. Vê se quiser. Vamos para onde? Vamos para onde? Eu ia rampas com... Vocês têm P90s e uns rampas. Rampas, rampas já estão. Descarreguem logo as equipas de parasa. Imagina isso, não é nada feira. Tô mal. Vai, vai, vai. Vou fazer aqui barulho ou... Tem um som aqui para fora. Eu não gosto de ir muito à frente, mas... Bora. Vão à frente vocês. Estão dois na garagem. Estão dois na garagem. Tentem avançar. Vem. Bora aí. Bora, 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 bora. Bombas, ex. Como é que é para plantar? É, não é. Bora. Eu estou colocando smoke. Smoke, na smoke. Bora, bora. Está dead. Vocês plantaram onde? Ventes, atenção, ventes. Bomba foi plantada. Ai. Estão no heaven, cuidado. Chegou um vento. Ouvi-o a cair. Tem Z1, Street. Olha só. Estão muito perto. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Street. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Já fiquei surto, Zé. Está no vento. Está no vento. Nada no vento. Zé, olhem para trás. Ele está nas rampas. Vocês estão a se esperar uns para o fim. É o último. E é o super. Já foi. Já foi. Já foi. A sério, mano. Tiraram-me quase a vida toda. Street, eu não posso estar à frente da vento à espera que ele apareça. Eu não ouvi. Sérgio, Street. É, ok. Só que quando ele disparou é que eu fui. Não pude fazer. Mesmo assim... Dá-me a ideia que agora os ventos não vão resultar. Então queres ir por fora? Não sei. Vejam vocês. Ou vamos já para o A. Outro por fora. Outro por fora. Outro por fora. Porque eu tenho AR. Não tenho AWP. Nem nada. Mas se eles não compraram... Podem já ter Pinoventas. Cuidado. Stand, stand. E os Bloxers. Não parem. Eles bloqueiam bem o pessoal. Vai sai. Bora, bora, aí. Ai, ai, ai. Ves como eles já têm... Já têm um ARP. Sim, mano. Tem um ARP. Está em cima. Está em cima. Está em cima. Olha a bomba. Planta, 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 planta. Planta, planta, planta. Planta, planta no ARP. Eu quero ir pra mim. Coloca-me lá em cima. Está um no EV. Está um no EV. Está um no EV. Cuidado. Super, está um lá em cima. Na escadinha. Só um no EVEN. Traz. A minha apanha é essa... M4. Estou preso. Estou preso. Boa. Tentei ouvir a bomba. Acampa agora. Acampa. 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 Dale, dale, dale. Já vos disse que está um no EVEN. Tem que arbitrar-se isso também. Eu vi Zé. Mas eu estava sem balas neste momento. Vem Zé. 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 Ele já estávamos em vantagem. Para caralho. É. O gajo já estava mesmo a tentar eu ... Eu ouvi ele a fazer. Antes de matar aquele eu já estava a fazer defense. Eu devia até quase acontecer. Vem Zé. Ele vem os smokes. Ele é essa? e não levam flash. Vem Zé. Vem Zé. Vem Zé. Vem Zé. Olha que eles agora podem ter a dab. Vem Zé. Vem Zé. Vem Zé. Eu não tenho nada. O dele é de Zé. Na garagem. Espera, espera. Não vão, não vão. Cuidado com as granadas. Stand, stand. Estão bem. Estive bem, velho. Que eu, sorry. Estão lá o outro. Estão lá pelo smoke. Cuidado. Já ligou os cheats. Ah, vamos ver. Mendeja. Está um Evan, está um Evan. Vou ao secret, secret, secret. Está um Evan, está um Evan. Anda. Vocês estão a picar algo. Oh meu Deus. Não, os piquem vocês. Eu não fico de ali tempo, super. Ali andas ali, velho. Ali é muito perigoso ficar ali. Tens que andar logo. Não podemos parar. Não temos dinheiro. As cascadas era mais... Tentes os seus a distribuir aí armas para todos. Vamos ver o mail. Obrigado. Precisamos de mover. Querem mais? Vamos lá. Chega. E eles já estão a gastar dinheiro agora há mais. Estão. 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 Mais um, tá mais um na janela, janela lá à esquerda, janela lá à esquerda E outro na rampa E outro na... nas ventas Oh, Morby, e se tá comendo-se? Morby, tá aí, tá aí, tá aí, tá à tua direita, tá à tua direita, tá aí Shhhhhh Calma, tá aí em baixo Estava um na janela, tá aí nas escadas, cuidado que ele tem nas escadas Caralho Caralho Temos que filmar o dinheiro todo pra nada E agora, e agora, o que é que a gente vai comprar? Levem smokes, levem smokes Eu posso comprar pra ti, eu compro pra ti Ai, é deserto, eu não vou tão ficar com ele pra andar pra ver Não, dá-me essa, dá-me, deixa-me Vocês, vamos lobby, lobby, ei Fazemos, metemos stun dentro do... Eu vou de P90, eu não sei jogar com isto Vocês, metam um stun dentro do A, entramos todos ao mesmo tempo aqui É por mais nada, é mesmo que eu não sei jogar com isso, eu não mato ninguém com essa merda Não sei como é que vocês matam com isso Mas não sei jogar com o que é no vento, eu não sei Ventos, ventos dois, ventos dois Desceram para as ventos, trito Assur, tá... e atirei no vento e nove, tá onde ia Assur, Assur? Matei um e morri Oh my god, entrem Zez, não fiquem à espera São dois aí nas portas, outro, outro Eu não consigo chegar com eles É tão um gajo com um de vida, ninguém o mato Ha, Zez era possível Normal, man, então vocês vão morrer ali todos O que é que quer dizer? O Seals dá um... Vão todos e nunca vão todos, Zez Vocês são os meus companheiros Vocês têm que reparar pra onde vão todos, Zez, aí não dá pra entrar todos nessa porta Mas eu fui pelo meio, ninguém foi pelo meio, de cá não nem à porta e não entraram Porta, 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 é street in-Z, cabe lá um... Eu acho que a melhor opção que nós vimos foi a rampas ou por fora, foi a rampas, mas pronto O problema é que agora eles têm... Isso era uma alternativa, surpresa super, que podia resultar se fôssemos todos Agora do eco Mas depois não estamos atrás, seu caralho Tá morto, batei um Estão aí, estão aí E já... Os de fora não precisaram Vai embora street, vai embora street, vai embora street Vai, vai, passa, passa, passa Estão no fora de dentro, Zez, façam para cima Ó, está em baixo na esmera, fu Ó... Tens aí um... Já está bom O gajo da bomba vai sair Mas tu não tens de estar a avançar ou street? Estão muito sério, um... Pasa, pesa, pesa Sim, porque ele estava na sua espera Mas eu não sabia que ele estava indo Está aí, um à tua direita Agora a bomba está dropada lá em baixo Vem um atrás de ti Super Eu tenho fones, meu Para das armas Está aí E eu? Tens 15 balas Olá É, eu gosto Olha, o Maurício está a pedir para adicionar aqui a chamada que saiu sem querer Aham É, ela tem si uma nota Na boa Deixa eu ver aí Shhh, 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 shhh Ok A gente culpa-te a ti por adicional Venha já Boa Ah, quase, quase, quase Quero bem Quero, Zez, concentra aí Tão complicado Tá complicado Vou sem arma Eu também Porque eu quero a W a seguir Não, não, não gastei nem Não gastei nem Vamos, eh, rush no A ou o quê? Ah no A Ah meio Ah em cima street Se formos no máximo bem o corre Bem rápido Bem rápido Cuidado que está aí um gajo a nossa esperta Acho que ele deve estar... Fudei de smoke Entra, Zez Entra, caralho Foda-se Sério? O ladrão Morte-a Não interessa queimada Eu quero ganhar a ronda É um ladrão É um gajo lá na vent Tem um vent Estou tirando um grenade Grenade Vocês estão onde? Vem? Vem um costas, já Vem um costas Vocês estão no B? Não Já, calhar está um na porta do B Está aqui Está à janela, G Já foi, já foi Ponto em B, ponto em B O time estava no main Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? O bomba tem verde Cuidado com as ventas Cuidado com as ventas Está nas ventas Está nas ventas Eu vi a cair Está nas ventas Cuidado Vai, que bom E a da W? O que é isso? 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 Ah merda, era mais cor-de-rosa Foda-te Antes de entrar ali temos que meter qualquer coisa Ou as Trix 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 Street, Street Tu entraste bem, esse é que ele estava atrás da porta para nós, não dava para ver Não tínhamos Angle para ele Nós não tínhamos Angle para ele Os vocês não tinha tempo, ele carregou a arma duas vezes e vocês não tinham tempo Você não tinha tempo Onde é a casa? E eu ia morrer por causa disso Granada Eu vou morrer Tem que se jogar bem Há outro Aonde? Aqui, dentro Faltam uns, Zez Não está a W na garagem, não? Quem tem vovó? Ô Morel, planta aqui, não há? Não há planta não Posso plantar aqui? Sim Eu queria que eu tinha a bomba, desculpa Vamos ganhar um jogo Vai lá Está aqui uma capa, se alguém quiser E não o que vocês fizeram O importante é o que vocês fizeram Que vocês apareceram e depois voltaram para o outro lado Estou a ouvir um passo no telhado Eu não sei se fosse vocês Não, não, não Mas devia estar de calhar fora Vem cá, Dazer Não, não, não Está aqui, está aqui, está aqui Quando tu dizes aqui o... Tens primeiro a cor dele Ele é roxo, tens de ver o... Oh Dazer, já tens que saber os códigos de cor de cada um dos nossos amigos Não Nós iríamos usar sempre as mesmas cores Estes já sempre a trocar Se vocês escolherem sempre uma Inicio da ronda, antes de começar o jogo Fica sempre aqui Eu também sou sempre laranja Pois é, é o roxo O Street será sempre roxo É a cor que lhe fica bem Cor viola Vem, espera, vem Vem, espera Primeiro deviam dar aqui boost Antes de ir fora Não, não Smoke, smoke, vara, vara Um auto sniper, cuidado Cá um auto sniper, cuidado Na onde? Na grave, alto Estão lá em cima Por que ainda não para as armas? Tentem... Foi sem querer, meu, eu lag, mano Queria atrapar a bomba, atrapa em arma E o caralho Queria atrapar a bomba, atrapa em arma E o caralho Vamos ver, estou aos breaks, mano Isto é verdade estranho O que é que se passa com os juglers? Olha atrás, atrás dele Temos um por trás, cuidado Um por trás, sério? Super Street Não deixam, não deixam Super, super, recua Recua, super, recua Não vás para aí Se o Street matar este ou... Com os breaks ou impressão minha? Tá seguro, o gajo Tu jogaram os breaks, meu Plantem-a, plantem-a Plantem-a Bora, bora, bora Vão lá, vão lá Matei um sem querer Os corças, os corças Vai para o A, vai para o A, vai para o A Bora, bora, vés Vem Quase, perca em vocês Ui, está Evern Está no Evern Está no Evern Como é que eu não matei? Uma down shot Não é, é aí Bem feio Bem feio Ves, vocês assim enganam Eles viram vocês entrar Vocês recularam Eles foram para baixo Top, top Bem feitos, é isso mesmo? Estão ver, estou ver O p, o p, o p Como é que um gajo ganha vida? Estão te dizer Nas paredes tens aquelas generalinhas Os comenta Compra o colete só Se tiveres mais de 50% não vale a pena comprar outra vez. Está aprovado. Vocês vão por dentro? Está aprovado por quem fez o jogo, não é para mim. É, estamos divididos, estamos divididos, estamos divididos. Calma, calma, deixa para que um supera. Espera aí, não vás lá para fora, se aí tens a bomba, não vás lá para fora. Damos só um segundo, é para se ele está a subir aqui. Estou no A, estou no A, estou no A, estou no A. Aqui não, não, não. Ok, entrou um. Eu estou no A, estou no A, estou no A, estou no A. Está bom, está bom. O que é que está? Matei A, matei A, bora. Plante Zez, A, plant, roxo, 3. Estou perdido, estou perdido, estou perdido, estou perdido. Estou a dar a cover Evan, Zez, desert, ganha Evan. Está morto. Cuidado com as ventes, eles podem vir de B. Activating the bomb. Arm has been blown, I'm throwing a grenade. Não nos ponhas para aqui. Se eu morrer, eles entram azul. O que é que é o azul? É a casa. Azul é aquela casinha azul. Está morto lá fora. Ah, man, quase que morria. Está morto lá fora. Está morto lá fora. Isso é simples, eles não jogam nada, esses gatos. Soltei 27 e 21 vezes aqui nesta ronda. Nada mal. Alguém quer uma SCAR? És o desert kangaroo então. Espera lá ganhar isto. Easy, easy, easy. Mais uma. Easy, easy, easy. Good. O que ganhámos? Que lindo! Agora pronto, fora, por dentro. Agora vamos para o Tamagotchi, conheces? Agora vamos, vamos, vamos dar rage para a rampa. Mas deixem-me para o stun. Mas estou à frente, deixem-me para o stun. Eu estou em stun, não estou em stun. Eu estou em stun. Eu estou em stun. Eu estou em stun. Eu estou em stun. Ui, cuidado! Está fudendo-me para todos. Bora, bora, bora. Está limpo. Está clear. Está aqui, está um em baixa. Eu vou para a esquerda. Cuidado que está nas ventas. Ele está um nas ventas e um está aí na janela do lado esquerdo. Como é que é a espiral? Bora, bora, bora. Está um em baixa. Está atrás do cilindro. Estão todos, cheiram todos, super. Estão todos, super. Estão todos, super. Estão sólidos, super. Estão sólidos, super. Estão sólidos, super. Estão sólidos, super. Vai para o Antara, vai para o Antara. O Antara é, caga. Vamos ganharmos o dinheiro. Vai ganhar as ventas, Deezer. Ganha as ventas, tu. Não, não posso ir para as ventas já, bora. Não posso. Estou mais lá para cima, tu. Espera, super, espera agora. Espera, espera. Acaba aí. Já, olha para aí. Eles podem vir, é, mano. Está aí um, super. Está do lado cheiro, cuidado. Vai subir um, vai subir um. Estou, Deezer. Planta, planta. Estou no A, estou no A. Planta, planta, planta. Planta, super. Planta, planta, planta. Planta aí desse lado. É um a vir pelas rampas, Deezer. Mas vem, vem, ele vem pelo rádio, vem. Boa, super. Não te metas a amostra, não te metas a amostra. Encosta para as caixas, encosta para as caixas. Aí, 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 nessa esquininha, no meio. Está por cima. Oh, super. Oh, super. Está aí, está aí a para a esquerda. Porta, porta. Está na venda. Ah, porra. Boa, cara. Toma. Check my back. Super. Yes. Yeah. Super. Zegu. Haha. Grande jogo, man. Bem jogado, Ben. Bem jogado, Ben. Bem, bem, bem jogado.